Olá, para você que acompanha o SBT Notícias pela internet, um homem de 52 anos foi encontrado morto no quintal da casa dele em Manacapuru. Foi a esposa da vítima que achou o corpo enterrado. Ele estava desaparecido desde o mês de agosto. A repórter Catiane Moura acompanha o caso e traz as informações. Olá, Marquinhos. O homem tinha 52 anos, foi encontrado pela própria esposa no quintal da casa. Segundo informações dela, a polícia percebeu uma instabilidade no solo do quintal, foi verificar o que era e acabou encontrando os restos mortais do esposo. Segundo informações da polícia, ele estava desaparecido desde agosto deste ano. Informações preliminares do Instituto de Criminalística dão conta de que o homem foi queimado e depois enterrado. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e também pela Delegacia do município de Manacapuru. Até o momento, ninguém foi preso por este crime. Marquinhos. Obrigada, Catiane. Uma universitária foi roubada e depois assassinada a tiros na frente da própria casa, na Compensa, Zona Oeste. O filho dela, de dois anos, viu tudo. O crime aconteceu nessa casa, no Beco, São Paulo. Rosângela Pereira, de 33 anos, tinha chegado da faculdade quando foi surpreendida por dois assaltantes. Segundo testemunhas, eles roubaram um cordão e o celular da vítima. Em seguida, deram três tiros na universitária. O filho dela, de apenas dois anos de idade, viu tudo. Os criminosos fugiram pelo Beco e ainda não foram presos. A chuva tem causado problemas na travessia de balsa entre Manaus e o Careiro da Várzea. A espera para embarcar pode durar mais de quatro horas. Uma fila de carros e muita paciência. Quatro horas de espera aqui. E talvez eu não vá na próxima balsa. Quem faz a travessia toda semana sofre com a demora. A subida lá que está ruim, né? Quando chove fica muito difícil lá de subir e atrasa. Vamos esperar o verão. Segundo a SNPH, o problema é causado pela chuva. É que as áreas de embarque e desembarque ficam em pontos formados por barros, iguais a esse aqui. A situação complica quando chove porque é mais demorado entrar nas embarcações. E sair é ainda pior porque o porto do Careiro, lá na outra margem do rio, passa por obras. Eu tive que deixar o carro lá, desci esquiando pela lama praticamente para conseguir atravessar e chegar em Manaus. Por questão de segurança, a gente está impedindo, a partir do momento que chove, que os carros, os veículos embarquem nas balsas. A estimativa é que cerca de 3 mil veículos passem pelo porto da Ceasa só neste sábado. Amanhã, quase 2 mil bachareis em direito vão fazer o exame da OAB aqui no Amazonas. As provas começam às 2 da tarde, horário de Brasília, meio-dia aqui em Manaus. Elas vão ser aplicadas na sede da Universidade Paulista, a UNIP, ali na Avenida Mário Ipiranga. A segunda fase está marcada para fevereiro. Em instantes, a corrida para as compras de fim de ano no centro da capital. E ainda, o Natal das luzes, decorações caprichadas deixam a noite mais iluminada em Manaus. A gente volta já.